A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vamos, André! Boa, Martins! Bora, Gabi! Boa bola! Boa bola! Já está! Vai que ele falha! Vai, vai! Johnny, a seguir Johnny! Não tem que se meter bem, isto está sempre a entrar nas forças da defesa. Chega de alguém! Chega de guerra! Anda! Põe-te! Tira! Não adoresce, não adoresce! Salve! Agora é o futebol! Estamos a procurar muito a valoreza, não há futebol! Boa! 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 Ajuda mais! Ajuda mais o mãe! Bora lá! Marca-te o sete! Vamos lá! Vamos lá! Ajuda o mãe! Ajuda o mãe! Eibida o sunando! Ouvete! Arramatou! E bora lá! Conheci! É isso ali! Monte cabrou no quarto! Ouvete! E 무�哨 com as gravação! Ouv знаем o 3 a rio! Ouvete! Obrigado. 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 Isso, senhor Jorge. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, filhamos! O que? A puka é um pacote a ver. É como? É um pacote a ver. É um pacote a ver no meio. Vem embora, meninos. Apoio, apoio! Vai te atacar. Isso, irmão. Vamos abrir. Sacar a bola! Bora! Ira! Ira! Gol! Aplausos 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 Obrigado. Vai, vai! Vai, vai! Outra! Para! Já tens passado tudo. Já tens passado, joão. Já tens passado, joão. Boa, moçal! Boa! Vai lá! Mas digo! É entretenido! É entretenido! Por favor! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Mais! Vamos lá! Mais! 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 Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?